Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho dos bairros visto alto, visto de cima Mostrando pelo ângulo diferente, para que vocês possam ver como é que é o bairro Primeiro bairro que eu vou mostrar é Parquelandia Depois eu vou passar um pouquinho pelo Parque Araxá Que fica do ladinho, né, vizinho Depois eu vou mostrar um pouquinho do Monte Castelo E por último, pegando um pouquinho do Presidente Kennedy Mas é só um pouquinho mesmo Naquela parte do Norte Shopping, né Certo? Então é um voo, vocês podem conferir Essa é uma imagem aérea bem bacana para que vocês possam ver e acompanhar no canal GB Imagens Aéreas Valeu? E vamos deixar o like pessoal, vamos se inscrever Que já estamos chegando aos 21 mil inscritos Valeu, fui! E aí 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 Vamos lá 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 Vamos lá